Meu nome é Camila Cardoso, eu tenho 35 anos, eu trabalho na Secretaria de Assuntos Portuários e Indústria e Comércio. Eu já tinha trabalhado numa prefeitura que era em Praia Grande, eu fiz estágio da faculdade de administração lá, então pra mim não foi tão difícil entrar na prefeitura e fazer essa parte de administrativa, né? Que como eu sou oficial de administração, meu cargo original, né? Agora na posição de chefe de sessão, mas foi bem tranquilo, assim, sempre gostei de trabalhar com isso, assim, um serviço burocrático, essas rotinas de administração eu faço bem, assim. No início foi assim, a gente teve um curso com o pessoal da Fundação Vanzolini, que é uma instituição que é gerenciada pela Politécnica da USP, porque tem todo esse gerenciamento, identificar os indicadores de cada departamento, o que é o processo, não só o processo administrativo físico, o processo que acontece dentro do departamento. Santos é uma cidade super importante, né? Não preciso nem falar o porquê. Eu vim da Secretaria de Gestão, que é uma secretaria que meio coração também da prefeitura, e, assim, eu trabalhei com pessoas incríveis, são pessoas extremamente sérias, assim, um trabalho bem feito, tem profissionais muito bons, de diversas bases também, formados, o pessoal bastante gabaritado, assim, as pessoas não estão ali por indicação, os funcionários de carreira que ocupam cargos de chefia hoje, eles estão por competência mesmo, pelo menos os que eu conheço. Eu tenho orgulho de falar, sim, e se me permitem até citar, né, que foi as pessoas que me ensinaram a trabalhar e que eu absorvi muito disso, que foi o Agostinho, que hoje é secretário adjunto da SEGES, e a Marina Esfeitosa, que era uma funcionária de carreira da prefeitura, ela já é aposentada, foi, assim, a minha primeira chefe, praticamente, e ela me ensinou todo esse trabalho. E, assim, dentro do que eu faço, por exemplo, eu trabalho com dinheiro, com orçamento, administração, então é uma coisa, assim, é feito para funcionar, e realmente são os funcionários que fazem essa máquina andar mesmo. Gosto muito de trabalhar aqui, das pessoas com quem eu trabalho, me orgulho de falar que eu trabalho na prefeitura.